Eita pessoal, que hoje a gente veio aqui buscar a madeira da casa, né? E as estacas também, aproveitar a mesma viagem, no mesmo lugar, olha aí, ó Aqui foi ganhado, ó, essa madeira todinha o rapaz deu pra gente Aqui é 700 em chameio, ó, quem deu aqui a gente foi o Paulo, né? Aqui as varas, ó, que é vara também pra gente colocar lá nas paredes, né, pra tampar Aqui ele deu pra gente Agora aqui as estacas a gente negocia com ele, né, pra comprar Ó, ele tem as estacas aqui Aí ele mesmo tirou, né? Aí a quantidade aqui, o trator já vem ali Tem mais vara aqui também Tem uns em chameio lá na frente também Aqui tá, dependendo do lugar, né, colocaram mais na frente também Que a madeira aqui, ó Aqui é as estacas que ele vendeu pra gente, ó Tudo é sabial Aí Aqui é só morão, ó Aí, né? Aí, galera Aí, é venhoso aí também, ó Morãozinho bom Aqui dura muito, pessoal O virador ali embaixo É um viradorzinho Levar a madeira aqui, né? Levar essas estacas tudinhas Se Deus quiser Vai dar mais duas viagens, hein? Vai dar umas três, né? Só essa daqui? Ah, só aqui É Três viagens, né? Aqui é grosso, né? É, dá umas três viagens mesmo aqui Aí fizemos aquele viradorzinho aqui, ó Pra virar ali Dá certo Aí vamos levar primeiro aqui as estacas Só a estaca boa Aí Calma, moroninho Os moroninhos doem pra trabalhar Tirar as cordas aí As cordas Aqui a gente arrancou um estoco tudinho da estrada aí Estou aqui em fino Pra ficar melhor Aqui está um estoco São 520 estacas Misturado com o morão, né? É, tem que ir arrumando Não, não cabe muito, não Ir organizando aí É bom ficar em cima, né? É Não tem que ficar em cima Não, não tem que ficar em cima Peraí, peraí, peraí Vem lá aqui, direita Não tem que ficar em cima Não tem que ficar lá, não tem que ficar em cima Ai, ai, ai Peraí Não tem que ficar em cima Não tem que ficar em cima O que é Se inscreva. 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 É nove quilômetros até aqui. Quase dez. Está aqui, ó. E aí, ó. É. 220 estacas, pessoal, para iniciar o dia Se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí 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 Olha só pessoal a quantidade ó quando coloca no chão aumenta parece que aumenta né Vamos buscar outra carrada agora Olha só pessoal o alto que tem aqui ó Para o trator subir é por isso que não coloca a carrada grande ó Alto aqui é grande ó Aí Com o peso aqui fica complicado tanto para descer de lá como subir aqui né É pesado viu Segunda carrada Aí É pesado né Descarregando agora pessoal aí Ainda dá mais duas carradas lá Para trazer os enxamei E as varas Aqui é enxamei ó Que a gente já colocou uns para completar aqui a carrada A gente tá separando para cá E aliás estaca ainda 520 520 estaca viu Tudo de sabiá Melhor madeira aqui para cerca né de arame E aí E ainda tem mais estaca lá para trazer E aí Ainda ficou umas 100 eu acho E aí As que ficou lá mais é morão Mas grosso viu buscar mais outra agora vamos lá Se inscreva. 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 muito arame, né? Muita coisa, pessoal. O serviço, né, que tem aí. Que aqui, ó, chegou até aqui, mas graças a cada um de vocês que estão aí acompanhando a gente, né? Tá nos ajudando. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal, por levar o nosso vídeo até chegar pessoas que têm nos ajudado, né? Graças a cada um de vocês, ó. Tá aqui tudo, ó. Isso aqui é uma grande conquista pra gente. Mas é isso. Cada um de vocês aqui, que Deus tem direcionado do nosso lado, vamos dar uma volta por cima, né? E logo, logo vai estar tudo organizado, tudo do jeito que é pra ser, né? Aí pronto, a gente fica tranquilo, né? Muita felicidade do povo que estão ajudando a gente, porque muita saúde, muita felicidade, força que Deus dê a eles, pra conseguir a vida deles também, e nós já conseguimos a nossa, porque tudo ajuda do povo. Mas estaca boa, tudo boa mesmo, ele tirou caprichada, viu? Ele mesmo te tirou, pessoal. Ele e o irmão dele, né? Os irmãos encostados, deixaram lá no canto pra gente trazer no trator. É um povo bom, tudo é unido, a família toda é unida. É, a família é unida, né? A família dele. Um tiver, o outro tudo tem. É verdade. É desse jeito. É igual a nossa família, pessoal. Se um tiver, os outros tem também. Nós não tem esse negócio não. A família tem que ajudar uns os outros. Não tem, tá doendo. Porque a família é família. É. A família pode despesar uma família que tem, porque os amigos que a gente tem é o pai, a mãe e os irmãos. E os outros amigos que tem por fora que acompanham, que quer o bem da gente. É verdade. A gente é uma família só. Que é uma família bem. É. Uns aí os outros. Todos vocês fazem parte do nosso canal. A gente considera como uma família da gente, né? Como ser os irmãos da família. É. A gente tem um carinho enorme com cada um de vocês, né? Que a gente sempre busca, né? Repassar esse carinho que a gente sente por vocês, né? Porque a gente é grato, na verdade, né? Muito grato mesmo, de coração. Que vocês têm feito coisas pela gente que a gente nunca nem imaginou, né? A gente nunca nem sonhou. Porque a gente sonhava pequeno, né? A gente às vezes não sonha a dimensão que é pra ser. Mas é assim. Muito obrigado mesmo. A todos vocês que fazem parte dessa conquista, né? Que aqui, é... Todos fazem parte dessa conquista. Todos mesmo. Manda um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. E eu desejo muita felicidade pra vocês. E paz. E Deus protege vocês todos. Que a gente tem essas coisas aqui. Tu conseguiu. Por causa de vocês. Que estão ajudando. Se não fosse vocês, nós não tínhamos como enfrentar mais. Esse serviço todinho aí. E esse trabalho tudo mais não. Porque não tinha como. É. Porque na força do braço, né? Só eu e o pai. Nós ia demorar aqui um tempão, né? Não demoramos um tempão. Ia chegar o inverno, não ia acompanhar mais. Não ia ter feito. É. Muito trabalho. Porque aí, graças a Deus, tem dado certo. Porque os rapazes têm nos ajudado aqui. Trabalhado com a gente. Graças a vocês têm ajudado nas diárias também. Também. Tudo. Porque... A gente tá indo pra frente. É depressa que ele rabroquemos ali. É. Fizitava outras coisas. É trabalho. É muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Muito, muito trabalho. É. Mas fica... Aí fica bonito. É. Quando fizer tudo isso, a Deus querer, aí é de admirar todo mundo. A casa. Que vai ficar... A casa vai ficar no jeito. Aí vai ficar no ponto que todo mundo que tá ajudando, vai ver o resultado que vai ter, porque vai ficar tudo bonito. E o Paulo e os irmãos dele já ficaram de vinho, né? No mutirão pra gente tampar a casa, ajeitar a casa. Aí ser bom. Graças a Deus, tem muita gente boa no mundo. A gente pensava que não tem, mas tem gente mais que tem gosto de ajudar. É. Prazer de ajudar. Isso é gratificante demais. A gente tem gente pela gente pra ajudar. É. O pessoal vê, né? O nosso trabalho, né? O nosso esforço. O sufrimento que a gente já passou na vida e o sufrimento que a gente já passou, o povo conhece e vê. Aí tem piedade. Porque sabe, todo mundo trabalha, todo mundo sabe o trabalho e o sufrimento que é pra pessoa batalhar a vida. E conseguir as coisas, né? É porque não é fácil, não. É fácil, não. Mas a união faz a força, né? E faz a conquista chegar. É uma frase que eu sempre falo aqui no canal, pessoal. A gente pode até não mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Então, isso é o que está acontecendo com a gente, né? Vocês estão mudando a realidade, estão mudando a cada dia e a gente está tendo grande conquista mesmo. E é isso, pessoal. A gente agradece aqui demais, né? Alegria que a gente tem muito. É. Alegria que é sem fim, porque eu tenho uma alegria dessa. E nunca ninguém pensou que esperança de acontecer uma alegria dessa. Tão sofrimento que já passamos na nossa vida e agora estamos recuperando com a ajuda do povo. Deus nunca desampara ninguém. Eu tenho sempre isso comigo, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? A gente deseja também de coração. E forte abraço, né? Se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Que nós somos uma família, né? Nós, cada um de vocês aqui. E que Deus possa abençoar nós nessa jornada, nessa nova batalha. Que logo, logo vai estar tudo feito, tudo organizado, tudo produzindo, né? E a gente se alegrando aqui junto com vocês. Grande abraço. E até o próximo vídeo.